Meu caro e tudo, do Vicente, que está hoje de Belo Presente, a Roma Arrugina, minha salvação aos irmãos e irmãs de Belo Horizonte, ao representante do embaixador de Belo Horizonte Brasil, e minha salvação a cada um de vocês com aquele título que era tão destacado aqui. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A Palavra de Deus tem a finalidade de nos transmitir a história da salvação. Na história da salvação, o lugar de Jesus Cristo. Hoje, particularmente, a liturgia nos apresenta como a importância de Cristo em nossa vida, a verdade sobre Ele. No fundo, é uma resposta a uma pergunta que cada um de nós faz de muitas maneiras. Quem é Jesus Cristo? E essa pergunta, por mais que tentemos responder, está sempre completa, dada a sua grandeza, dada a sua frequência e infinita. Quem é Jesus Cristo? Tiago e irmãs tinham uma ideia muito pobre de Jesus. Na verdade, não é ideia deles apenas, eram de todos os contemporâneos. Eles que viviam sob o domínio dos romanos e sonhavam com o Messias, que viessem libertar daquela opressão, daquela escravidão, que lhes desse liberdade de vida, de culpa, que lhes desse a dignidade de ser um povo, um povo de Deus. Imaginavam que Jesus seria aquele rei que viria para, com o seu poder, tomar posse daquela terra. E eles já se candidataram a ser os seus principais assessores. Diríamos hoje os seus ministros, um à sua direita, um à sua esquerda. Os apóstolos, seus colegas, se indignaram com esse desejo, com esse pedido. Mas não é que se indignaram, porque eles entendiam que Jesus não veio para ser aquele rei de ser humano, nada. Porque em todo momento, eles mesmos queriam ocultar aqueles lugares. E Jesus, como sempre fez, aproveitava essas circunstâncias para se apresentar, para dizer quem ele era, qual a sua missão. E isso, cada vez que eles consertavam os apóstolos, mesmo que não entendessem bem o que Jesus lhes dizia. Então, eu estou para dizer que ele, filho de Deus, filho do homem, não veio para ser servido, para ser honrado, para um lugar de distinção entre todos. Veio para ser servido. E a maneira de servir, seria dando a vida às pessoas, aos homens, salvando através do dom de si. É uma bela missão para nós que queremos ser discípulos de Jesus. Se nós também queremos, então, reinar com Jesus, servir com Ele, Deveremos aprender com Ele, a considerar cada irmão, independente de idade, de raça, de sexo, de cultura, considerar, antes de tudo, alguém a quem eu tenho esteja de mim. Diante do qual, eu devo, de certa forma, me inclinar, colocando os meus dons a serviço deles. O profeta Isaías, lá nos 700 anos antes da vida de Cristo, já havia antecipado nisso. Mas o profeta Isaías era difícil para os contemporâneos de Jesus, o seu povo, entenderem o sentido e a maneira, de modo como ele salvaria a humanidade. Isaías já falou, que antecipou, que a salvação se daria através do sofrimento. Isso era uma ideia, porque no Antigo Testamento, a ideia de que o sofrimento fosse essencialmente coisa má. Não adquirimos a compreensão do sentido do sofrimento, mas a gente vê no livro de Jó, onde parece assim que o sofrimento é um castigo, não tem sentido. E Jesus, ele analisando esse povo, veio para, através do sofrimento, do povo de si, e isso é o mais importante, do amor que enfrentaria a cruz e o salvaria. A palavra final, e isso é o que Jesus vem dizer, não é do sofrimento, não é do sacrifício. A palavra final será a vitória do ressuscitado. E aí, Jesus aproveitou para nos ensinar, que é através da morte, da semente, que nasce a vida, nasce a árvore, que vai lhe guardar tantos minutos. E aí, somos convidados a entrar nessa dinâmica do Senhor. E quem entendeu isso muito bem, foi Nossa Senhora. Desde o início, ela aprendeu que Jesus não vinha na glória. E a experiência lá de Belém já foi um sinal disso. As palavras que ouviu no tempo, quando levou Jesus, Simeão disse que tomou a criança, e disse que essa criança seria um sinal de contradição e de alegria para outro, um sofrimento para outro, fez Nossa Senhora entender mais o papel vendedor de Jesus. Depois, aos 12 anos de Jesus, ela passa por aquela experiência profunda da perda de Jesus. E assim foi, ao longo de sua vida, até a cruz. E lá na cruz, ela sentiu de perto o que significava a salvação. Como a salvação, não pelo sofrimento, mas pelo amor divino naquelas circunstâncias. Essa é a herança que nós, angolanos e brasileiros, recebemos dos portugueses. Não vou falar de coisas negativas, mas das coisas positivas que ele nos deixava. E a igreja da fé em Jesus Cristo e o amor a Nossa Senhora, trouxeram esta devoção para nós. E ali, Conceição da Praia, ele testituiu isto desde o início dessa cidade. E, em Angola, esse carinho, a imaculada Conceição da Mãe de Deus, o título da Novácia de Maria. Essa devoção que teve incentivado a fé dos portugueses e, mais, 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 mais. Ela agora é expressa através do do que o nosso irmão nos falou, através da imagem que nos dão para pertencer a mim à nossa devoção. Nós acolhemos Nós acolhemos essa imagem de uma mãe Que tem tantos e tão ricos nomes Nomes que expressam o carinho De seus filhos aqui e ali Em várias circunstâncias, em várias experiências Uma mesma mãe, tão rica Que o nome só não seria capaz De nos fazer compreender a sua grandeza A presença aqui entre nós Da imagem que nós nos seguimos Será trazida Será um compromisso entre nós De fraternidade Ela vem nos lembrar Que entre os angolanos E os brasileiros E particularmente aqueles que vivem aqui Na cidade de Salvador Os laços são muito profundos Pela raça, pelo amor Pela mesma fé E pela mesma devoção à mãe de Jesus Ela vem nos ensinar Que deveriam ser mais solidários Que não é possível Que dois povos Que tenham tanta coisa em comum Estejam e vivem por ver Durante séculos tão distantes A mãe, como é o próprio papel dela Vem nos aproximar Vem trazer Angola para o Brasil E levar o Brasil para Angola Esta imagem será para nós Um sinal forte De compromisso que temos De ter um coração muito mais aberto Além das fronteiras geográficas O coração Convincar Todos aqueles Que foram conquistados Pelo sangue de Jesus Por isso Agradeço Adolescente A conferência que nos conforme A corretiva Que todos viam nos dá E trazer este presente E que eu tenho certeza Ficará assim Como uma lembrança permanente Do carinho deste povo Procurando por nós Brasileiros Para o Brasil Sotevão do Rio Então, assim seja.